Minha casa é tão bonita Oi, Rô, bom dia, querida. É cara de quem acordou agora, mas olha quem veio me acordar. Tá vendo? A Elisabetizinha e o Filipinho. Eles vêm me acordar toda manhã. E me dão uma grande alegria. Uuuh, que lindo. Uuuh, que lindo. Uuuh, que lindo. Com os pássaros em festa De galho em galho cantando Lá dentro Pela floresta Minha casa é tão bonita Que dá gosto a gente ver Tem varanda, tem jardim Ainda agora estou esperando Uma rede para mim A embalar de quando em quando Minha casa é uma riqueza Pelas joias que ela tem Minha casa que tem tudo Tanta coisa de valor Minha casa não tem nada Minha casa é tão bonita E eu só Não tenho amor When I grow too old to dream, I'll have you to remember.